Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo, dessa vez aqui quem fala é o Marcelo Hoje eu vou ensinar aqui pra vocês como que troca pneu de trator, coletadeira, entre outros mods, né, Farm Simulator Eu quero pedir pra vocês que deixem seu like aí, enfim, se inscrevam no canal E vocês querem que eu continue mais pra frente ensinando tudo que eu sei, né, trocar pneu, mudar textura, editar mapa, mexer um pouco em scripts Enfim, essas coisas aí de mods, né, mas enfim, vocês só deixem o like e comentem caso não entenderem alguma coisa É bem simples, eu vou colocar o pneu dessa coletadeira do Plado nessa daqui que é a Balão Então primeiramente vocês terão que entrar, né, no dia antes dela Então tem que vir aqui no... achar os pneus delas daqui Abre aqui esse grupo e aqui são esses dois aqui os grupos dos dois pneus da frente que seria o que eu vou trocar, né Esses daqui, ó, é Então, vocês nunca mexem nesse começo aqui, ó, nesse que tem esses quadradinhos, enfim, essas coisas Sempre com esses daqui, ó, sempre abre o grupo e copia o que tá dentro Tá, e também quando tu vai mexer em algum trator que ele mexe a dianteira ou sei lá Ele pode tá em um grupo que esteja os dois pneus grudados juntos Daí você vai abrindo os grupos até você achar Então, galera, eu tive que dar um corte aqui porque alguém veio aqui me incomodar, né Então, continuando aqui, você seleciona esses dois encontros, segurando o control Clica aqui, faz em esporte, área de trabalho E coloca dentro da pasta do mod que você vai tirar o pneu, no caso Esse aqui, tipo, ó, essa safe aqui que tu vai tirar o pneu, tu coloca dentro da pasta dela Eu vou colocar aqui, colocar aqui, balão Pronto, balão não Eu tava confundindo, daí não faz mal Aqui, não Clica em não, não precisa mexer Aqui, ó, tá aqui dentro, quer ver, ó Tá aqui dentro, cadê, balão, clica em B Aqui, ó, você sempre faz isso, sabe por quê? Por causa da textura do pneu E daí, tu vai fazer o quê? Clica aqui, abrir com, bloco de notas A textura dela tá tudo em pneus novos No caso, então, o que tu vai fazer? Tu pode deletar tudo, ó, quer ver? Pneus novos Eu acho que é só isso que tava escrito Top, eu não me lembro Pera aí Top, é Então, tu pode deletar tudo isso aqui Menos os dientes do pneu, né Deixa eu ver se eu não selecionei É, selecionei aqui, ó Você não pode deletar os dientes do pneu E esse bloquinho, esse aqui I3D Mas o resto, tu deleta tudo, ó Quer ver? Vocês vão ver o que que vai sobrar Apaga Aqui Enfim, sobrou isso aqui Você pode renomear Aqui, coloca isso aqui mesmo Vem aqui, joga pra dentro da pasta do mod Abre o mod Aqui Aqui, no caso, ela bugou Por causa que eu fiz errado E eu já tinha feito um vídeo antes Só que eu gravei errado Então, vamos lá de novo, né Aqui ela estaria com o pneu balão Você vai abrir aqui Clica aqui Abre aqui Abre aqui Não era balão Era essa aqui Um monte de letra Abre esse daqui, ó Abrindo esse Você puxa um pra cá Pra não fazer bagunça Não dar erro, né Não misturar Dá um CTRL X Nesse daqui Vamos achar, ó Esse aqui é desse lado Então, dá CTRL V Seleciona esse negócio aqui E clica aqui Zero Bom Sempre quando tiver um monte de número aqui Eu sempre deixo a zero E daí quando for ajeitar o pneu Tu sempre seleciona esse outro grupo aqui, ó Então, eu vou puxar um pouquinho mais pra fora aqui Aí, tá só pra dar um Um jeito Só pra vocês verem, né É, agora vamos lá Achar outro pneu aqui que tá solto Vem aqui Ó, desse lado CTRL V Aqui tá, ó Ó, aqui só Só coloca zero, ó Pronto Nem precisar mexer aquele Enfim Daí se tu precisar mexer a escada No caso aqui Que teria que mexer Você clica aqui E mexe na escala Aqui Às vezes acontece do pneu ficar grandão Daí você seleciona o pneu E essa parte aqui Não o grupo aqui E vai mexendo aqui na escala Mas, enfim E não precisa criar outra câmera Pra ficar mexendo Vai com a que tu abriu o programa Vai naquela mesmo Enfim Tu deixa aqui atrás Que Sim Pronto Aqui tá pronto Você copia pra pasta mods Lá Eu Eu já tenho lá Então Vou lá entrar no jogo, né Pra mostrar pra vocês Como que ficou Então Até lá Então galera Voltando aqui pro jogo Então, né Pra nós dar uma olhada Na coletadeira Ah, e uma coisa que eu esqueci De avisar a vocês É que tem que colocar na pasta mods É claro, né Depois que você editar Coloca lá na pasta mods Muda o nome Muda o nome Às vezes Pra não ficar igual Né Mas, enfim Aqui tá A coletadeira Duplada Normalzinha Aqui, ó Bem certinho Do jeito que a gente tinha feito Mais pra frente Eu quero mostrar pra vocês A como mexer com os scripts Um pouquinho Do que eu sei, né Porque tipo Essa coletadeira Aqui Ela não era Flexível Essa plataforma Faz muito barulho Melhor não entrar, né Mas, enfim A plataforma Não era flexível Ela era dura Assim Não mexi E Essa daqui Já Eu editei Já coloquei os scripts Diferentes E já Já deu certo E também Quero mostrar pra vocês Um pouquinho Editar mapa Que eu sei também Quero mostrar também Colocar FL Que é aquelas laminas Na frente dos tratores Eu já consegui Colocar até numa coletadeira Vou mostrar pra vocês É E tem outras coisas Que eu posso ensinar Pra vocês, né Que se vocês quiserem Eu ensino, né Então é só vocês Deixarem o like aí É Compartilhar Comentar Se inscrever no canal Enfim O que vocês puderem fazer Pra ajudar Eu agradeço E eu Em troca Eu dou pra vocês O conhecimento aqui Caso alguns não saibam Ou não tenham entendido É só Chamar eu lá no Facebook Me adicionar lá Entre no grupo lá Os brutos dos games Lá que vocês Podem tirar suas dúvidas Então é isso, né É Se inscrevam no canal Não se esqueçam do like E se compartilhem Enfim Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E aí E aí Obrigado.